Fala galerinha do YouTube, muito boa noite aqui quem fala é o Renato Gilgando com mais um vídeo de Skyrim Agora a gente vai continuar fazendo essa missão aqui, o jardineiro de homens O que a gente tem que fazer é mais fácil Que é falar com o Storn Vamos lá falar com ele, o jardineiro É o velho Herma Mora, então ele é a raça do poder do Miroc Claro Nós temos muitas histórias de Herma Mora, tentando nos ensinar a dar nossos segredos E agora ele vem novamente para o que nós temos perdido de ele Então, eu acho que é para mim, ser o que é o que nos ensinarmos a nossa inimiga Eu não sei se eu tenho o que... O que é? 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 É? O que é? Mas eles também têm que dar de um dia que temos finalmente que as segredos Nós temos que finalmente devolver nossos segredos Quando o Senhor Mora finalmente wins As shaman, it is my duty to guard these secrets, but also to decide when it is necessary to give them up. I believe that time is now. If I am wrong, then my ancestors forbid. I will read it and speak to old Herma Mora myself. I will make sure he lives up to his part in the bargain. That is my hope as well. I trust you will make this sacrifice worthwhile. Father, you must not do this. That book is wrong, evil, against everything you have taught me in my whole life. I must be afraid. The only way to free source time forever from erupts. There comes a time when everything changes. Nothing that lives remains the same forever. Do not fear for me, my daughter. This is the destiny that the boy maker has laid out. Hey, man, you got to find him. I stand by Sergeant. Father, as always. I am ready for whatever the foul master of this book has in store for me. The stars are held up their secrets to me. Father, no, stop! Heeter! Eu... eu não quero... eu não quero... não... não... por você... Faça algo! O que é isso? Eita! Fiz isso com o peso de matar ele? Aí não! Fiz a escolha errada! Você será ou seja um apontado, ou seu sucesso, como os dias são feitos. Cana! O que você fez? Fiz! Fiz! Meu pai se sacrifizou, para que você pudesse destruir Mirak e levantar seu mestre da terra. Fiz então, matem a Mirak! Não falem! Pode deixar. Vou ter que levar, meu filho. Eu não me culpo. Eu sei que ele escolhe isso. Eu só queria que ele tivesse visto outra maneira. Eu também. Que bom que você não guardou mágoa. Desbloqueei o grito. Desbloqueei o grito. É... Werner! Leia sonhos de vigília! Leia? Eu tenho esse livro? Nesse livro tem alguma coisa. O livro? Sonhos de vigília! Nesse livro tem alguma coisa. O livro tem alguma coisa. O sonho de vigília! receita, 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 pergaminhos, nota, sonho de vigília, não tem não, ah, eu lembro desse livro, eu já vi esse livro, caraca, ah não, tá aqui, é um livro negro, é um livro negro, ah, precisa que eu tivesse que buscar esse livro, é o próprio livro negro, chega o templo de Mirak, é minha filha, agora eu vou vingar o que você fez com o nosso amigo, ver como é que tá lá, eu esqueci de ver só uma coisa, aqui ó, eu tô nem em canto, não é isso, deixa eu ver se a barrinha vai aumentar agora, a barrinha aumentou quase nada, mas ela aumenta sim, aumenta mais quando eu faço o próprio encanto, se eu conseguir no Mirak a bagulha pega a máscara dele, depois que eu acabar essa missão aqui, eu vou catar todas as máscaras para mostrar para vocês o que acontece, eu já tenho duas né, duas ou três, ih, vem te ver aí, cara, aqui tiveram uma trabalha de traduzir os livros cara, aí, merecem os parabéns cara, bola de fogo, eu sou bola de fogo e o cara luta de matar, meu amigo, eu vou te eliminar meu amigo, eu só vou abrir meu livro, eu só vou abrir meu livro, sem tirar a vida, vai para cá, vai para cá, é bom dia, e ó, abriu, vai me enterrar na areia, eu não vou, vai te olhar, tá ficando atoradinha, tá ficando atoradinha, tá ficando atoradinha, tá ficando atoradinha, vou salvar esse mundo, caraca, meio do nada, que mundo louco, capítulo 3, capítulo 3, a morte de Mirac, mas como é que outra raça é Mirac, você será Miraciano, miraculosamente muerto, ah, sai, ninguém quer falar contigo não, tem uma situação, um violento, Não é tão violento, mas aqui não abre né, eu dei essa linha, que gentil da sua parte. Ah, esqueci de ler o outro livro, o Toma. Peguei tudo de uma vez, esqueci de ler o Toma, cadê? Fui. Tô comentando ao que em dia. Abriu a portita. De fato, esse lugar é bom para quem tem magia. Isso. Encantado. Ó, encantamento 96. Lindo. Carvalho para escrever. Lindo. Faltam 4 só, cara. Um negocinho grande, cara, que eu demorei a abrir. Um livro em branco. Não tem figura. Tem alguma porta aberta? Não, então não precisa. Deixa eu só abrir logo aqui. Ah, abriu ali. Para não esquecer. Ou melhor. Um livro em branco. Um livro em branco. Um livro em branco. Um livro escrito com alguma coisa. Não sei que livro é esse. Acho que é de ébano. Bom. Ah, está pesadino. Arco de ébano. Arco de ébano arco darwin. Arco dourado. Cajado não vai me servir. Espada Grande do Ébano eu não uso, essa também não vou usar. Fica aí... Fica aí... E aí agora, o que que eu faço? Ah, tem outro aqui. Não. Livro. Não. Livro. Não. Livro. Não. Livro. Não. Livro. É alma comum. Ah, tá aqui. Óbvio curioso. Eu só tenho que pegar os apócrifos. Capítulo 4. O que sabe eu mirar é que ele é mago. Eu sou guerreiro. Ele é mago. Então... Ele vai me atacar de longe. Mas não tem problema. Eu tenho meu arco dos deuses. Vai tomar a marcada na quere. Vai deixar de ser folgado. Ih, olha quem tá aí. Isso aqui eu gosto. Só acumulando. Só acumulando armas. Acumulador de armas. Minha arma é... 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 A coxa... A mãe de chancezinho. A mãe de chancezinho. Cara, eu vou abrir esse mapa no lugar aberto... De verdade. Ainda vou abrir. Cadê? Quem mole. Eu não vou até pegar esse não. Ainda vou abrir esse mapa no local aberto, que aí fica mais fácil pra não acontecer isso. Aliás, para saber o que que vai acontecer, né? Fechou aqui? Fechamos! Tem um caminho para cá... Se eu descer lá, tem um caminho para lá... Tem um outro caminho aqui... Fisionomia de um Lobisomem... Lendas de Lobisomem Scaring... Aqui eles falam de lobisomem... Ouro... E percorrendo ao mundo, o volume da solitude... São monstros criados baseado em livros... Então... São entidades que ficam presas nos livros... A verdade é essa... Eu ia para lá... No final das contas eu ia descer... Ah tá... E depois... E para cá... Vivo queimado... Ataque de rouca... E aí... Imagens... Até que enfim... Não consegui ver aqueles meus insetos lá, né? Mate antes que... Mate antes que eu mate você... Ó... Aliviota ajuda? Beleza... Vambora... Beleza... Vambora... Tem para cá... Tem para cá... Tem para cá... E agora? Chega no Templo de Mirak... Se eu vier para cá... O que que acontecerá? Tem para cá... Ah... Espera aí... Olha que a porta está dobrada... Hahaha... Garoto... Tu achou mesmo que ia dar mole... Mas não é dano para nada... Porque fecharam o caminho... Hahaha... Tem para cá... 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 Tem? Gostei quem é... Gostei a bola de fuego... Gostei a bola de fuego... O negócio é confuso, né? Eu fiquei meio confuso, mas tá bom, deve ser pra cá mesmo, não tem muito pra onde ir. Algum caminho lá mudou. Ah, aqui que mudou. Só livros. E caminhozinho. Fonte de vigor. 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 E agora que eu não vejo isso ai? Ah, então é aqui. Não é? É isso ai. Vai ficar confuso rapaz. Calma. Sem pena. Vem daqui. Aí tem uma porta ali. Aí vem pra cá e eu mato. Tem uma camisinha aqui. Que serve para... Abre a porta de lá. Beleza. A porta que eu tenho que subir. Este daqui serve para aqui. Para essa porta aqui. Legal. Um livro. Veneno. Já foi. Veneno. Veneno. Já foi. Far Cry. Far Cry. Feifou quem doido já foi. Uma espada de grande ferro desânimo. Nada assim de interessante. Óbvio da luz. Inferior. Unição de... De novo. Beleza. Vamos lá. Se vier com magia. Vai tomar um arco na... Com certeza é uma batalha com o arco dos deuses. Arco de Aurel. Aurel. Vai tomar um arco de Aurel na cara. Bora. Foge não. Eu quero te enfrentar. Quero te enfrentar. Quero te enfrentar. Quero te enfrentar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.